O que é o JAPAN? Estou bem. Agora sou jogador do PSG definitivamente. Não mudou nada. Continuo a representar o PSG como me representava antes. E é isso. Vou dar o máximo sempre pelo clube. Agora tenho mais uns anos aqui no clube. Vamos ver como corre. Espero que corra bem. E quero continuar aqui. O JAPAN? É bom para o grupo unir-se. Conhecer-se melhor. Para os jogadores que entraram agora também. Para ajudar e ajudar com os jogadores que chegaram agora. Acho que é importante para nós. Estamos em conjunto. E ajudam a equipa bastante. Temos trabalhado todos os dias. Temos melhorado. Acho que tem-se meditado nos jogos. E acho que a equipa está no bom caminho. Est-ce que, hoje, é importante para você? Para ajudar esses jogadores a se integrar na equipa? Sim. É sempre bom ter pessoas que conhecemos cá no clube. É importante para mim, tanto como para eles. Acho que é bom. Como eu cheguei aqui, eu tinha o Danilo. Agora eles chegaram, eu tenho o Mami ou o Danilo. Acho que é importante para lhes ajudarmos ao máximo. E acho que isso conta muito para eles. Com o tempo, eu fico mais tranquilo. Já falo com toda a gente. Me treino. Quando é para brincar, brincamos. Quando é sério, treinamos a sério. Mas é assim, a equipa ajuda muito. E eu estou mais tranquilo. Acho que faz parte do futebol. Temos que interagir com todos os colegas. Tanto dentro do campo como fora do campo. Acho que isso é muito importante. A gente também recebeu um novo coach. Quelles são as primeiras impressões? E como se passaram essas primeiras semanas? Sim, acho que é uma boa equipa técnica. Ajuda muito os jogadores. Tanto no treino como no jogo. Vão comunicando connosco ao máximo. Acho que é importante para nós. E acho que vamos fazer uma boa época. E eles vão nos ajudar ao máximo. Fomos jogar agora no final da taça. Ganhamos. E estamos muito felizes por isso. Tel Aviv é bonito. Um bom campo. Os adeptos também ajudaram muito. Acho que foi a maioria dos adeptos que nos ajudaram a conquistar o troféu. E acho que ficámos muito contentes. Ganhamos. Tivemos uma boa vitória. 5-0. Acho que a equipa está bem. Está motivada. Temos o prazer de jogar todos juntos. Grandes jogadores. Bons treinadores. E temos trabalhado imenso. No treino. No jogo. E vamos continuar. Pretendo marcar e dar a marcar. É muito importante. Ajudar a equipa ao máximo. E se não fizer golo. Pretendo ajudar a equipa enquanto estou dentro de campo. Isso é o mais importante. Em termos de futebol. Claro que pretendo melhorar todos os dias. É esse o meu objetivo. E vou continuar a trabalhar para que isso aconteça. Todos ajudam-me muito. Tanto Marquinhos como... Todos me falam muito. Mas Marquinhos como fala português também. É mais fácil perceber. E ajuda-me muito todos os dias. Tanto nos treinos. Fora do treino. É uma pessoa que me ajuda muito. E tenho evoluído muito com ele. É um campeonato. Já sabemos. Já estamos todos habituados a jogar. Queremos a jogar. E vamos fazer tudo. Todos os possíveis. Para poder alcançar os nossos objetivos. E jogar é o que nós mais queremos. E o que vem e o que venha. Nós vamos enfrentá-los. É bom. Porque o primeiro match no Parque des Princes. Vai ser ao Montpellier. Esse samedi. Como você vê o match? Espero que seja um grande jogo. Primeiro jogo do ano em nossa casa. Espero que os adeptos estejam bem também. E que apareçam no estádio. E enchem o estádio. Para nos ajudarem a conquistar mais uma vitória. Tenho que continuar a fazer o que eu faço. Para continuar a conquistar de mim. Porque o futebol é assim. Temos que dar tudo todos os dias. Acho que é importante deixar a nossa marca. E que as pessoas gostem de nós. Acho que isso é importante.